Música Muito boa tarde e sejam bem-vindos à terceira edição da semana no seu programa Cante em Cante da PM Franco TV esse programa que passa todas as sextas-feiras na sua tela de dizer que hoje no estúdio tem um convidado de luxo o fazedor da rádio que vai falar um pouco da sua paixão com a rádio Muito boa tarde Manoel Mixene e desde já deixa eu agradecer por aceitar o nosso convite Obrigado, obrigado pelo convite também saudar a toda malta que nos acompanha aí em casa a todos os telespectadores que nos acompanham Boa tarde Muito bem Manoel Mixene Estamos numa entrevista aberta essa entrevista que as suas respostas e as questões são sem limites Gostaria com que respondesse com muita clareza porque as questões são direitas e as respostas gostaria com que fosse também direita Podemos ir nisso? Claro Muito bem Nos fala um pouco como começou a sua paixão com a rádio Falando nisso, é eu que sou a rádio Eu que sou a rádio por isso comecei com a rádio há muito tempo O que acha da nossa música local? É verdade A nossa música local Eu acho bom Apesar de que muitos passam a não gostar das nossas músicas locais mas eu acho que as nossas músicas locais são boas músicas O que a rádio CIRTE está a fazer para a promoção do nosso artista ou da nossa música local? É verdade A rádio CIRTE de sempre tem tido um programa temos programa música de músicos locais chamamos um músico músico da semana e eles vêm promovendo as suas músicas é isso que está a fazer a rádio CIRTE neste momento Há um rumor que diz que as rádios cobram para a promoção da música de um artista da nossa cidade e eles já descobrem Eu digo isso não é verdade não é verdade só aparece alguns artistas as músicas por exemplo eu como loutor recebo música também tenho que classificar a qualidade daquela música será que aquela música é boa tem bom mensagem para ouvintes mas quando vejo a música não tem qualidade eu prefiro não por no ar só aparecem alguns e dizem que por favor põe lá a minha música mas a música não é boa põe lá a música a música não é boa mas é daí em que um locutor um locutor que está num estúdio às vezes é corrompido mas você por favor me enxerga assegure 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 a esta gente quer dizer que cobram para passar as músicas em qualidade não é verdade não é isso bem que você está dizendo acaba de afirmar que um locutor é corrompido quando é corrompido está pagado posso dizer está pagado mas ele diz que mesmo não tem qualidade imagina está aqui um refresco estou indo embora quero por a música então está ver nesse contexto assegure vamos vamos a um break e voltamos o mundo vai para o Manuel de Mekzee atenção Chimoio todos os gladiadores bons MCs acaba de chegar a oportunidade que todos esperavam o teu e o nosso programa o potencial dos gigantes B300 eu nem penso assim não é pra caso que minha própria mãe sofreu no meu nesse mesmo eeeeh vim pra matar epa meu oponente vai ganhar comigo epa eu sou morto eu sou morto vim cura da energia não dá vergonha do Ludo oh shit madafuckers mano estava para saber qual é a confiança do MC né do nega então vamos reparar se vamos ver fiquem atentos sigam o canal sigam a PM franco tv a televisão está a suportar esse movimento em prol do hipo africano chimoio cai em moçambique em todo o mundo potencial dos gigantes B300 e pinto eu nunca sato miga eu nunca sato miga voltando ao nosso break na conversa com o nosso convidado de luxo Manuel Mixeni mais uma vez Manuel Mixeni continuando com a nossa conversa Manuel Mixeni dizia que os músicos locais são corrompidos com os locutores visto que há gasto na captação da música há gasto no pagamento do instrumento ok muito bem gostaria de passar uma música na tv uma música que não tem qualidade numa determinada numa situação que não tem qualidade dizia que estamos a promover a nossa música local então quando há promoção da música local há puxão de orelha faça-se a música mais rápido tem que ter puxão de orelha ou artista sim para melhorar então puxão de orelha da sirti é corrompê não 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 se trata de corrompê e eu também não disse cá nos estúdios dizer que ele trata-se de não não sei não sei não sei não sei tá bom eu tenho um desafio para ti durante um mês ok posso fazer o desafio pode produção é um cheiro da música de france meu frase é franco meu frase é franco nem tudo que começa bom termina tão bem bom nem tudo que começa bom termina tão bem bom acabamos de escutar a música da eufrásia franco o tempo passa que retrata a autodependência da mulher mexeni nos fala um pouco o retorno dessa música será que podem passar primeiro tenho que escutar bem a música hoje pela primeira vez assistir a música ouvir a música então eu acho tenho que ter algum tempo tenho que ter tempo de escutar a música quanto tempo que precisas mexeni? mais ou menos um dia um dia um dia um dia um dia depois de eu escutar a música ou assistir a música daí posso concluir mas para hoje eu digo que a música é boa tá bom se a música é boa pode não passar se a música é boa podemos passar sim o mexeni acaba de dizer agora que a música é boa isso quer dizer pode não passar claro posso passar a música ok está confirmada a produção que a música da eufrásia vai passar na rádio CIRT mexeni dizer já estamos no tempo final do nosso programa abraço como considerações finais abraço e beijinhos para quem vão ok antes são considerações finais vou apelar os músicos da cidade de Chimoio para aproximar a nossa estação emissora estamos abertos mas antes a música depois de fazer a sua música até os seus amigos para pelo menos ouvir para provar que a música é boa há momentos em que produz a música e você pensou na sua cabeça essa música já dá para passar na rádio não tem seus amigos aí que dá para ouvir a música escutar a música quatro, cinco pessoas eu sei que crítica não vai falhar alguém vai estar a criticar que a música é boa depois disso aqui caminha para a rádio a rádio depois dos seus amigos aprovar a música acredito que lá será aprovado então quando só você escuta faz a música com seu produtor e decide ir deixar na rádio às vezes aquela música pode não ser boa então com dez, cinco amigos que escutam aquela sua música eu acho que aproveitar esta oportunidade mas antes agradecer esta entrevista hoje é uma honra estar aqui no programa e dizer que mandar um forte abraço para minha esposa Delfina também para o meu filho Arsene Henriques ou Arsene Manuel Henriques é para aí muito obrigado muito bem esta foi a entrevista especial da semana com o Manuel Mixeni dizer que esta é a PMTV Franco desde já agradecer e pedir ao público em casa inscreva-se no nosso canal inscreva-se dão like dão visibilidade eu sou Wilson Katiki aka preto com brilho desde já vamos fechar com um vídeo novo da Marlene vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL